Boa notícia para quem precisa de atendimento no sistema público de saúde. Dois hospitais estaduais de São Paulo acabam de receber um certificado internacional que atesta a qualidade do serviço prestado. Esse é um pronto atendimento rápido. Uma avaliação imediata classifica se o problema é grave ou leve. Assim o paciente fica sabendo de cara em quanto tempo o médico vai estar livre para ele. São menos de 5 minutos para casos mais sérios, mas a espera não pode passar de 4 horas para ninguém. No ambulatório as consultas com hora marcada seguem a mesma filosofia de respeito ao tempo alheio. Com os remédios a checagem é dupla, para evitar por exemplo troca de medicamentos. E como segurança é coisa séria, outra medida obrigatória por aqui é que todos os internados usem pulseiras de identificação. O hospital é referência na região do ABC para uma população de 2 milhões e meio de habitantes na área de ortopedia e neurocirurgia. Este é o hospital estadual de Diadema na Grande São Paulo. Ele fica na periferia, longe do centro de São Paulo, tem população carente e com problemas de violência. Ainda assim, mesmo nesse cenário, faz um atendimento de qualidade pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. E a prova diz que deu certo e que ele é o primeiro hospital público do país a receber uma certificação internacional. Eu acabei de comentar com o meu esposo, aqui é organizado pelo menos, que ele acabou de falar assim, ah, o Sistema Único de Saúde é complicado, com um bebezinho em primeira experiência, mas eu falei pelo menos aqui é organizado e as pessoas dão uma certa atenção para a gente. Aqui para mim tem sido bom, viu? Foi uma benção aqui, porque eles estão sendo bem atendidos, estou fazendo um tratamento até milindroso, que é o tratamento do coração, para mim está sendo ótimo. Eu não entendo que é que a Manaus, médicos, enfermeiros, sempre me tratam bem. Qual será o segredo do sucesso diante de tantos outros hospitais públicos sem médicos, nem remédios, nem equipamentos? Primeiro, aqui não tem funcionário fantasma. O ponto tem sistema antifraude, que lê as digitais. Mas a resposta está no modelo de gestão, ou seja, quem administra não é o governo, e sim uma organização social. É a PPP, parceria público-privada, que não paga mais para o funcionário, mas dá condição de trabalho e expectativa aos profissionais. Aqui a gente tem o regime CLT, os funcionários não são funcionários públicos, e a gente tem toda uma política de capacitação e desenvolvimento. Aqui a gente está vendo uma aula de integração, onde as pessoas são capacitadas e integradas desde o início do desenvolvimento profissional aqui dentro. Também gerido por uma organização social, outro hospital público que conquistou a aprovação da Accreditation Canada, uma ONG independente que faz esse tipo de avaliação pelo mundo, foi o Hospital Geral de Pirajussara, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Atendimento 100% SUS para 16 mil pessoas por mês. Foram dois anos de muitos questionários, treinamentos e avaliações dos auditores internacionais. Assim que tinha alguma irregularidade, era trabalhado para conseguir adequar a adequação aos padrões internacionais. Trabalho reconhecido aumenta o respeito. Agora, profissionais mais renomados trabalham no local. E o dinheiro público está bem empregado a olhos vistos. Entendemos que o hospital tem que extrapolar os limites do simples atendimento. Ele tem que se extravasar para a comunidade. Isso daí acaba tendo todo um ciclo positivo de melhorias. Isso daí acaba tendo todo um ciclo positivo de melhorias.